Fala pessoal, vamos trabalhar aí, continuando, né, fechando a parte de estequiometria e fechando aí o capítulo de número 4. Quero fazer uma breve revisão aí do que a gente viu na aula passada a respeito de estequiometria. A gente viu que para a estequiometria acontecer, eu preciso necessariamente ter uma reação química dentro aí do exercício e eu vou utilizar as relações numéricas atreladas a essa equação química, tá? E as relações numéricas que a gente está utilizando para todas são mol, massa, molécula, átomos e volume dentro das CNTP. Lembrando que cada um deles tem um valor fixo que vale, a gente cansou de ver aí na aula passada, valores 1, tabela periódica, 6 vezes 10,23, x vezes 6 vezes 10,23 e 22,4 litros. Então, isso aí, a gente já observou. Agora, lembrando, né, como é que o caso simples ele é feito, então primeiro tem que ter uma equação balanceada, depois identificar os envolvidos, identificar a relação numérica e montar a regrinha de 3, nada demais. Vamos falar hoje do nosso último caso particular, que vai ser o caso das reações sucessivas. Como é que vai funcionar essa ideia de sucessivo, né? Primeiro, o que é uma equação sucessiva, uma reação sucessiva? Ela é uma reação que acontece por partes. Você tem uma série de reações que geram uma equação que a gente chama de equação global. Vamos pegar um exemplo aqui. Se, por exemplo, eu quiser formar o H2SO4, eu posso formá-lo a partir, né, de 3 equações. Então, eu tenho aí, por exemplo, a primeira equação, a segunda e a terceira. E o somatório dessas três gera para mim uma equação global de formação do H2SO4. Então, aí, fazendo as manipulações necessárias, isso é importante de perceber, para que eu consiga formular a minha equação global, eu preciso necessariamente cortar os compostos que são iguais e estão em lados opostos, tá? Exceto se for a água. A gente vai ver isso mais para frente. Mas, dentro do cenário que a gente tem aqui, repara que eu tenho 2SO2 de um lado e 1SO2 do outro. Se eu multiplico a equação do meio por 2, eu consigo ter o mesmo valor para ambos e cortá-los. Então, eu fico aqui também com 2SO3 de um lado e 2SO3 do outro, aí eu corto todo mundo. E o que sobrar fica sendo para mim a minha equação global, e é com ela que eu vou trabalhar a minha estequiometria, tá? Então, eu tenho que cortar os compostos formados aí em uma das reações e consumido na outra. Então, um tem que estar no produto e esse mesmo cara tem que aparecer numa outra equação lá no reagente. Aí eu posso cortar. A água, você pode cortá-la quando der, mas você não precisa medir a água para cortar exatamente nos valores iguais. Porque ela costuma ser um subproduto da maioria das reações. Então, se a água sobrar, tudo bem, tá? Ainda que ela apareça dos dois lados. Esse exemplo é muito bom para ilustrar essa parada. Então, olha só, eu tenho 10 mols aí de Na2O e eu quero a massa de Na3PO4. Eu primeiro identifico, tem aqui uma questão de reações sucessivas, e eu sei que é porque eu tenho mais de uma equação química representada aqui. Aí eu vou em busca dos iguais. Quem são eles? Bom, aqui é o que eu quero, e aqui eu tenho um NaOH de um lado e NaOH do outro. Então, esses são os iguais. Lembrando que a água não vai entrar na brincadeira, tá? Então, de compostos, exceto a água, que são iguais, só tem o NaOH. Bom, se eu tenho 2 em cima e 3 embaixo, eu vou trabalhar naquele esquema matemático de sistema. Vou multiplicar em cima por 3 e embaixo por 2 para que eles fiquem na mesma quantidade e eu possa cortar. Lembrando que quando eu multiplico por 3, eu não estou multiplicando apenas o NaOH, eu estou multiplicando a equação inteira, tá? Porque lembra que a equação é toda amarrada. Então, multiplicando em cima por 3, eu fico com 3 Na, era 1, né? Ó, era 1, virou 3, aqui virou 3 águas também, aqui virou 6, que era 2. Embaixo, multiplicando por 2, eu vou ter 2 para esse, 6 para esse, que era o objetivo cortar, 2 para esse e 6 águas aqui. Bom, cortando esses dois, como é que eu vou montar a global? Com o que sobra? Lembrando que tem como cortar um pouquinho da água, mas vai sobrar, mas tem como cortar 3 aqui e 3 aqui. Então, o que sobra? 3 Na2O, 2 H3PO4, 2 Na3PO4 e 3 águas, né? Porque 6 de um lado, 3 do outro, 1 menos o outro dá 3. Cara, essa é a tua equação global e a partir dela é que a gente vai utilizar para fazer a equação que a gente quer. Só que tem um detalhe, você não precisa calcular sempre a global, tá? Uma vez que você já encontrou o corte exato, você encontrou a proporção que você quer dos envolvidos na tua conta. Então, você pode usar sem montar a global. Mas, é importante você saber montar, porque pode ser uma pergunta de uma questão, por exemplo. Então, como é que a gente vai produzir essa parada aí? Eu tenho mol de um, massa do outro. Então, 3 desce, lembrando que o coeficiente desce na hora da conta, 2 aqui. Para calcular essa massa, a gente vai na massa molar, né? A Na vale 23 vezes 3, o P vale 31 e o oxigênio vale 16. Então, 164. Embaixo, o dado e o pedido. Cara, virou caso simples. Multipliquei em cruz, vou ter que X vale 1.093 gramas, tá? Então, repara que reações sucessivas é tipo um caso simples, só que eu tenho uma etapa a mais, que é você conseguir cortar todos os compostos que são iguais e estão em lados opostos, para aí sim, só voltar aqui para você ver, para aí sim você encontrar a proporção daqueles que você quer. Perguntas que podem aparecer para você. Ah, uma clássica é a monte de equação global, aí você corta e desce o que restar na ordem certa, né? Reagente do lado dos reagentes, produto ao lado do produto. Mas caso a pergunta seja só de estequiometria, uma vez que você promove o corte corretamente, você acha corretamente a proporção dos envolvidos na tua conta. Então, se eu dei esse, pedi esse, ou vice-versa, e eu já achei a proporção dos dois, eu posso simplesmente pegar essa proporção e jogar aqui na minha regrinha de três. Então, três para um e dois para o outro. Tudo bem? Então, é isso, gente. 1.093. E na próxima aula a gente se vê. Façam aí as questões 10, 18 e 19. E a gente tira as dúvidas aí na central, tá? Um beijo e até semana que vem. Tchau!